Oi gente, tudo bem com vocês? Como vocês estão? Eu espero que estejam muito bem. Eu confesso que eu estou disfarçando bastante para fazer esse vídeo. Vou fazer esse vídeo, gente, falando sobre a minha nova medicação para tratar meu transtorno de depressão, bipolaridade, essas coisas. Inclusive, hoje pela manhã, eu achei que eu fosse de arrasta para cima. Eu estava há uns dias já sem a medicação, tá? E aí, hoje me deu, assim, um nervosismo que, assim, eu não sei, gente, não sei explicar, sabe? Vocês provavelmente que estão aqui, que têm interesse nesse tipo de vídeo, sabem do que eu estou falando, né? Mas eu realmente achei que o meu coração ia explodir, eu ia começar, gente, eu ia começar a me estapear, eu estava com muita, muita raiva, muito ódio mesmo, assim, nervosa demais, demais. E não dava mais, né? Aí eu tive que ir lá comprar um remédio, o remédio nem sempre é muito barato, né? Esse remédio, agora que eu estou tomando a desvenfalexina, a mais, assim, de outras, como fala, laboratórios, o mais barato, assim, foi de R$59,90, tá? Deixa aqui nos comentários para mim o que você acha sobre usar medicamentos genérico, tá? Porque aqui, das pessoas que eu conheço, assim, a opinião é muito dividida, tá? Então, eu não tenho certeza se é bom ou não, mas, enfim, esse aqui eu comprei o genérico, então, comecei a tomar hoje ele de manhã, né? Eu estava uns dias sem, justamente por causa do preço, porque eu fico, uma coisa, eu não ligo, gente, de tomar remédio, eu não ligo de, tipo, ah, tenho 30 anos e tomo remédio para ficar bem. Ah, tudo bem, mas o que eu ligo que me deixa chateada é de gastar dinheiro com remédio, entendeu? Que, às vezes, você está querendo comprar alguma outra coisa, você está querendo comer um negócio fora, alguma coisa, aí você vai lá e gasta R$60, R$100,00 em remédio, e isso, para mim, é muito frustrante, tá? Mas eu entendo que, sem ele, realmente, eu não consigo viver, gente, de verdade. Porque eu fico insuportável para mim e eu fico insuportável para todo mundo que está à minha volta. Gente, eu não me aguento de ódio, eu não me aguento, eu fico com muita, muita raiva, aí eu vejo as coisas, assim, que tem para fazer, eu não quero fazer nada, não quero, eu não consigo, eu só tenho, eu não quero conversar, eu não quero olhar para a cara de ninguém, eu não quero sair da cama, eu não quero fazer nada, sabe? Só que aí, ao mesmo tempo, me irrita, porque eu estou dessa forma, entendeu? Porque eu sou jovem e eu gosto de fazer as minhas coisas, eu gosto de trabalhar com o que eu estou trabalhando, quando está dando tudo certo. Então, eu não queria estar assim, mas, ao mesmo tempo, você não consegue sair. Então, vamos falar sobre a desvém, desvém-la-faxina. Eu estou falando errado, né? Então, desvém-la-faxina. Eu falo desvém-la... Enfim, está escrito aí para vocês, né? É a desvém. Então, eu estou tomando ele, já faz, gente, quase um ano, tá? Que eu estou tomando ele. Eu, às vezes, eu paro, justamente por causa desse negócio de dinheiro e, tá? Mas eu estou tomando ele. Fiz aqui a lição de casa para falar para vocês um pouquinho sobre os... Como fala? Os efeitos colaterais dele, o que ele faz em mim, se ele é legal para mim e, enfim, tá? Eu já trouxe outros remédios, outros reviews aqui de remédios que eu já tomei, né? E bombam muito. As pessoas vão até lá no direct do meu Instagram perguntar como que está, se eu ainda uso, se... Ah, eu tenho isso. Deu em você que você não falou no vídeo? Então, vamos conversar aí para a gente se ajudar, né, gente? Porque... Só por Deus, gente. Ai, já dá até vontade de chorar, já. Só por Deus, porque... E eu fico, assim, eu fico com muita dó das pessoas que estão à minha volta, porque eu não me suporto. E as pessoas vão me suportar, entendeu? É triste, é triste. Se eu não me suporto, como que eu vou obrigar as pessoas a me suportarem, entendeu? Então, né? Enfim, vamos começar aqui, ó. Para que este medicamento é indicado? Este medicamento é indicado para tratamento de transtorno depressivo maior, estado de profunda e persistente... Profunda e persistente... Vamos começar de novo, gente. Esse medicamento é indicado para estado de profunda e persistente infelicidade ou tristeza, acompanhado de uma perda completa de interesse pelas atividades diárias normais. É justamente tudo isso que eu estou falando. A importância, gente, da gente ir num psiquiatra, da gente procurar ajuda médica é essa, porque às vezes você acha assim, Nossa, eu sou a única pessoa do mundo que passa por isso. Nossa, eu sou preguiçosa. Eu sou vagabunda. Eu sou isso, não sei aquilo. Você chega no médico, você começa a falar, ele já te entende, entendeu? Ele já sabe o que precisa te passar, como que ele pode te tratar. Tem uma medicação certinha para você. E também não fique frustrado se você está tomando uma e não deu certo, vai ter que tomar outra. Porque às vezes é assim mesmo. Às vezes a gente não se dá bem com o remédio logo de cara, tá? Eu entendo que a gente compra, então aí vou ter que tomar essa caixinha até o fim, mesmo que não deu certo, porque o meu dinheiro nasce em árvore, né? Mas não fique frustrado, tipo, Ah, no primeiro remédio não deu certo, já não quero mais. Não, às vezes você precisa testar outros remédios, porque um dá certo para mim, mas pode não dar certo para você. Inclusive, eu estava tomando o Clô, não é Clô na Zepan, é Clô mesmo, C-L-O. Eu tomava ele há uns três anos já e ele era excelente para mim, só que de um tempo para cá ele parou de fazer efeito, ele não funcionou mais. Aí eu vim e mudei para esse, tá? Então não se frustre se no primeiro remédio você não estiver melhorando, enfim, tá? Este medicamento... Então, perda de vontade de fazer tudo, né? Ai, meu Deus, não quer fazer nada mesmo. Este medicamento não é indicado para... Não é indicado para criança, tá? É óbvio, né, gente? Pelo amor de Deus. E outra, gente, ó, tudo que eu estou falando aqui para vocês não é para vocês comprarem remédio sem receita médica, não é para vocês fazerem nada sem ir no médico, pelo amor de Deus. Vocês estão me ouvindo aqui que eu estou falando para vocês, encorajando vocês a irem ao médico, a procurar um neuro, a procurar um psiquiatra. Eles, sim, vão poder ajudar vocês. O que eu estou fazendo aqui é o review da medicação que eu estou tomando. É uma resenha da medicação. Não estou falando para ninguém, ai, compra isso aqui que você vai ficar boa, pelo amor de Deus, gente. Eu quero ajudar vocês, não quero piorar o que está ruim, não, tá? Então, procure um médico. Se você não tem plano de saúde, vai até um postinho. Procure um médico, tá? Então, tá. Como este medicamento funciona? O princípio ativo deste medicamento age aumentando a disponibilidade de dois neurotransmissores. Serotonina e noradrenalina, substâncias encontradas no cérebro. A falta dessa substância pode causar depressão, tristeza, enfim, né? E esse remédio ajuda a corrigir esse desequilíbrio. O tempo estimado para o início da ação do medicamento é de sete dias. Porém, eu tomei hoje ele de manhã e fiquei assim, ó, na inércia, clamando o sangue do cordeiro, porque eu não estava me aguentando. Eu falei, Jesus Cristo. Eu não vou nem repetir, gente, as coisas que a gente pensa, porque é só por Deus, né? Na hora da crise. Então, falei, Senhor, me ajuda. Enfim, tá? Já dei uma melhorada, tá? É lógico que nos primeiros dias, assim, a sua fala pode ficar um pouco... Vocês estão vendo, né? Como que eu estou lendo o negócio? A sua fala pode ficar um pouco... Sabe? Meio lerda. Às vezes o seu pensamento vai mais rápido que a língua. Ou então a boca vai mais rápido, o pensamento não acompanha. Então, é adaptação, tá? Então, como está escrito aqui, até sete dias para ele começar a fazer o efeito dele. Então, fica calmo, tá? Às vezes você fica meio voado. Enfim, você vai notando aí. Mas persista, persista. Não pare nos primeiros dias. Não desista do tratamento, tá bom? Quando devo usar este... Quando não devo usar este medicamento? Se você tiver alergia, né? Se você estiver usando também algum outro tipo de antidepressivo. Por isso, né, gente? Que é óbvio que você tem que ir no médico. Porque o médico sabe o que combina com o quê. Eu estava tomando esse e estava tomando um estabilizador de humor também. Porque eu sou bipolar, tá? Então, você precisa saber qual remédio vai dar certo. Se está dando... Às vezes você toma um remédio de pressão e não combina com esse. Ou você toma alguma coisa de diabetes. Enfim, tá? Vai ao médico. O que devo saber antes de usar esse medicamento? Os antidepressivos podem, geralmente, no início do tratamento, levar à alteração do comportamento. Até mesmo à piora da depressão. E à vontade. Tá? Então, está indicando aqui na bula para vocês ficarem sempre alertas às suas mudanças de humor. Se você está melhorando ou se deu aí uma piora, comenta com seus amigos. Fala com sua família que você está entrando num tratamento. Para eles também repararem no seu comportamento, como que está, tudo. Não negue ajuda. Não negue ajuda. Não negue, assim, que a pessoa fique perto de você. O que você pode falar é fazer o que eu faço. Eu falo assim, eu não quero conversar. Me deixa quietinha. Eu estou ficando nervosa. Eu não quero conversar. Eu só quero ficar quieta, tá? Mas aí, você pode ficar quieta ali no seu canto, na sala, no quarto e a pessoa está na cozinha. Você pode ficar quieta ali, sabe? E está tudo bem, a pessoa liga de vez em quando. Mas deixa que as pessoas fiquem perto de você. Queira realmente melhorar. Porque se a pessoa está perto de você, é porque ela quer o seu bem. Ela quer te ver bem. Ela quer te ver sarar, tá? Ela realmente acredita que você vai melhorar. Então, aceita a mão das pessoas, tá bom? Às vezes, as pessoas podem vir e podem falar coisa que a gente não gosta. Porque quando a gente está em depressão, a gente está triste, assim, qualquer coisa que as pessoas falam é como se fosse, nossa, uma facada no peito, né? Mas as pessoas não estão falando por mal, tá? Às vezes, as pessoas querem ajudar. Então, aceita ajuda. Aceita quem te quer bem, porque a gente sempre sabe quem quer bem, né? Aceita a mão carinhosa das pessoas que fica ali. É só você falar, fica aqui perto de mim, mas eu só não quero conversar. Ó, você quer ficar aqui em casa comigo? Pode ficar, mas eu vou ficar ali no quarto e tal. Beleza? Então, tá. Aceita a ajuda das pessoas, hein? Bota reparo aí pra ver se você tá mudando muito, alterando muito, tá? Fica atencioso aí. Muito bem. Então, é importante que o paciente e seus familiares fiquem alertas para o aparecimento de ansiedade excessiva, agitação, insônia, irritabilidade, hostilidade, impulsividade, agitação psicomotora. Ou seja, pensamentos e movimentos involuntários. O que que é isso, gente? É espasmos, tá? Eu tenho bastante com a desvém, que às vezes você tá sentada normal assim, aí a sua coxa dá um tranquinho assim. Sabe quando você vai dormir e aí teu corpo dá uns tranquinhos assim? É do antidepressivo, pode ser do antidepressivo, tá? No meu caso é, porque eu só tô tomando ele e o purã. Purã não dá isso. Então, às vezes você tá sentada assistindo uma novela normal, tua perna dá um tranco assim. Ou teu braço dá um tranco assim. É normal. São espasmos musculares que provém do antidepressivo, tá? Não se assuste, tá tudo bem, não é nada demais. É só um tranquinho assim que vai ficar tudo bem, tá? Também, gente, se você ficar extremamente feliz, eufórico demais, também não pode, tá? Tem que ficar, você tem que ser uma pessoa normal. Você não pode ficar totalmente apática, desligada do mundo, assim, que é o medo das pessoas de tomarem antidepressivo, né? Você não pode ficar assim, mas também não pode ficar aquela pessoa que fica exacerbadamente feliz, tá? Então, repare, porque o seu remédio, o seu tratamento, ele tem que te deixar como você tem que ser. Nem mais, nem menos. Ele não tem que te tirar da realidade, tá? Você tem que ficar de boa, conseguir viver, conseguir trabalhar, não ter vontade de fazer as coisas ruins, né? Assim, com você mesma, não ter medo, não ter desânimo, tá? Mas também não é pra ficar feliz, 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 porque aí também já tá errado também, tá bom? Muito bem, este medicamento não deve ser utilizado por grávidas e nem lactantes, tá? Sem orientação médica, então procure o médico aí, pelo amor da Nossa Senhora, não toma nada sem prescrição médica, gente. Durante o tratamento, o paciente não deve dirigir nem operar máquinas, e ele também pode acusar no doping, tá? Se você for aí atleta, alguma coisa assim, e passar no doping, ele pode acusar aí, tá bom? Evelyn, você fica sem dirigir? Eu dirijo, gente. Infelizmente, tá? Mas é isso. Mas tô dirigindo muito pouco ultimamente também. E, né, já... Nunca tive, assim, gente, episódios de meio que dar um... Um embananamento, vamos supor, no... Ai, o que eu piso agora? Nunca me deu isso, tá? Às vezes eu fico, tipo, um pouco voada. Tipo assim, ai, assim, tô aqui... Eita, faró abriu, vou. Sabe, assim? Ou então, quando eu pego um retão muito grande, eu... Tô aqui, ó. Minha cabeça vai longe, mas eu não perco a concentração. Eu vejo que eu tô dirigindo, tá? Nunca perdi nada, consciência, nada. Mas não é certo, né? Então, vou falar o que é certo pra vocês, tá bom? Então, o que mais aqui que eu coloquei? Quais os males que esse medicamento pode causar? Aqui, gente, eu coloquei os mais comuns. Coisas que também dão em mim ou que já deu em mim também, tá? Aí vocês vão comentando, conversando aí embaixo pra gente trocar informações, tá bom? Ó, ele pode dar insônia. Insônia ele não me dá. Eu durmo super bem com ele, tá? Dor de cabeça. Dor de cabeça eu tenho bastante, tá? Dor de cabeça, tontura, sonolência, náusea, boca seca e hiperhidrose. A única coisa que não me dá aqui é a insônia. Por quê? Dor de cabeça me dá muito. Tontura me dá também. Sonolência, um pouco. Náusea, dá bastante, tá? Às vezes, nossa, parece que você comeu um caminhão e você fica sempre com náusea, enjoada. A boca seca também. Eu acredito, gente, que a maioria dos antidepressivos deixa a boca bem seca. Então, eu aconselho você sempre, sempre andar com uma garrafinha de água na mão. Porque você pode passar mal de sede, tá? Realmente pode passar mal. Pressão pode cair, enfim. Então, sempre ande com uma garrafinha de água na mão. Eu ando sempre, tá? E hiperhidrose, gente. Pelo amor de Deus. Isso eu tenho muito. Eu sou demais. Isso me incomoda, realmente, tá? Eu não gosto que as pessoas me cumprimentem com um beijinho no rosto. Ou que peguem, assim, às vezes, passam a mão no meu braço, nas minhas costas. Não gosto, porque eu vivo suada, tá? Pra eu não suar, eu tenho que estar no ar 18. Porque vivo suada. E sou gordinha também, então tudo piora, né? Então, isso aí tem também. Ó, aí, a redução do apetite. Ele ajuda um pouquinho, sim, tá? Inclusive, quando eu fui lá falar com o meu psiquiatra, eu falei pra ele. Eu falei, doutor, vê alguma coisa aí pra me ajudar a parar de comer também. Porque, além de tudo isso que eu tô sentindo, eu tenho vontade de comer até as paredes. O pé da mesa, tudo, né? Uma compulsão alimentar fortíssima. Às vezes, você tá cheia, mas você quer comer, você quer o doce, você quer beber, você quer não sei o quê. Então, ele falou, ah, esse aqui vai te ajudar. Não é uma coisa, assim, uh, surpreendente como tira fome. Mas ele ajuda um pouco, tá? Ajuda, sim. Não me deixou engordar, pelo menos. Ele pode também, gente, dar a redução de libido, tá? Então, fiquem atentos a isso. Redução de libido é falta de vontade de transar. Ou também não conseguir chegar no orgasmo, essas coisas assim, tá? E pra dar dormência e formigamento também. Alteração no paladar e, às vezes, a visão um pouquinho borrada. Isso eu também tenho, tá? Fogachos, que é um calor que vem, assim, minha nossa senhora. Então, dá também. Bocejo, diarreia e disfunção erétil. Então, pros homens aí, disfunção erétil pode acontecer. Ejaculação tardia também pode acontecer. Fraqueza, calafrios, aumento ou redução de peso. Gente, isso aqui que eu coloquei são coisas mais comuns. Mas tudo isso vai acontecer com você? Não, não é tudo que tá aqui que acontece comigo. E também não são todos os dias, tá? O que que me ajuda? Beber muita água. Porque se você bebe bastante água, a dor de cabeça ajuda a melhorar. A náusea também. Comer mais certinho, comer bastante fruta. Comer fibra, comer proteína. Não ficar comendo tanta porcariada pra ajudar o estômago a ficar legalzinho. Aí, com os homens também é questão de teste, né, gente? Não é porque tá escrito aqui que dá disfunção erétil que vai acontecer com você, tá? E é isso. A questão, gente, é a gente não ter medo de remédios. Não ter medo de médico, né? A minha mãe e a minha irmã são uma dessas. Nossa, às vezes até compra um remédio, um remédio caro, aí vai lá e não toma. E não, ai, tomei hoje, deu um negocinho, já não vou tomar mais. Gente, não é assim. Antidepressivo, tratamento pra depressão, pra doenças psíquicas, tem que ter persistência, meu amor. Tem que ter persistência. E aceite, assim como eu também, é difícil pra eu aceitar, que talvez eu nunca venha ter alta. É. Talvez eu venha nunca ter alta, tá? Então, eu vou ter que aceitar que uma parte do meu salário, uma parte do meu dinheiro, eu vou ter que gastar com isso. Porque sem isso eu não vivo. É realmente vital pra mim, né? Eu não vivo sem o meu remédio, sem a medicação. E eu perturbo a minha vida, eu perturbo a vida das pessoas, porque eu tiro as pessoas do ritmo delas também. É, você fica... É extremamente irritante você ficar com uma pessoa nervosa, uma pessoa chata. Uma pessoa que xinga tudo, que quer quebrar tudo. Hoje de manhã eu tava quebrando as coisas. Gente, eu nunca cheguei nesse nível. Eu nunca cheguei. Eu fui limpar o meu fogão. Ele é de vidro, eu quase quebrei o meu fogão. Eu falei, pelo amor de Deus? Então, eu vou fazer o quê? Eu, é... Ai, Deus que me perdoe. Gente, se eu tenho que viver, então, então vamos viver medicada, né? Porque viver na situação que eu fico sem medicação, não tem condições. Não dá, né? Então, é isso, gente. Eu espero que vocês fiquem muito bem, que eu tenha ajudado muito vocês, tá? É esse aqui, ó. Eu não mostrei a caixinha antes pra vocês. A minha, ela é da Medley, sucinato de desvenlafaxina monohidratado. 50 miligramas, tá? Desculpa a câmera que ficou ruim agora, é que tá escuro, tá? Já passou das seis. E é isso, gente. Eu peço muito, muito a oração de vocês por mim, tá? Porque não tem motivo de falar assim, ah, mas essa tua vida é isso, sua família é boa, todo mundo te ajuda, sim. Louvado seja Deus. Mas é, infelizmente, algumas pessoas sofrem dessas doenças psicológicas e precisa de auxílio, tá? Então, se você também é uma pessoa dessa, é uma moça, é um moço que precisa de auxílio, que tá precisando de ajuda, não se envergonhe. Se encoraje, levanta, que vai ficar tudo bem. Os remédios, os médicos estão todos aí à nossa disposição. É pra nos ajudar, tá bom? Fique em paz, fica com Deus. Seja lá qual for a sua religião, se apegue, tenha fé, que vai melhorar. Eu sei que na hora que a gente tá em crise, o único pensamento que a gente tem é aquele, né? Mas Deus é por nós. E Deus, ele trabalha com os médicos, ele trabalha com os remédios, mas ele também espera que nós tenhamos a nossa vontadinha, a nossa forcinha de vontade. Filha, dá o primeiro passo que eu te ajudo no restante do caminho, tá bom? Então, dá seu primeiro passo, eu vou orar por vocês, espero que vocês orem por mim também. Fiquem com Deus, se eu der uma sumidinha aí, vocês já sabem o porquê? Estamos aí em recuperação. E é isso, gente, até o próximo. Curta esse vídeo, pelo amor de Deus. Ai, meu Deus do céu. Esse YouTube que não entrega nada. Curte o vídeo, se inscreva no canal, me segue no Instagram. Um beijo, fica com Deus. Tchau!